Gerando agora mais informação pra você, o Tribunal Regional Eleitoral lançou hoje em Goiânia um projeto pioneiro de combate à desinformação com o uso da tecnologia de inteligência artificial. A ferramenta já vai ser utilizada nas eleições deste ano. Natália Mendonça mostra pra você. O projeto chamado de Guaia foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás. O aplicativo vai analisar publicações na forma de texto, vídeo ou áudio em sites e redes sociais que possam ter sido manipulados com o objetivo de gerar notícias falsas. Todo tipo de desinformação que tiver acontecendo nas redes são passíveis de serem monitoradas. E a partir daí, uma vez que é detectada uma notícia suspeita, ela é processada por essa ferramenta. Ela vai passar por um processo de análise automatizado por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, que consequentemente vai gerar um resultado. Esse resultado é um score, que pode variar de 0 a 100%. Quanto mais próximo de 100%, significa que há uma grande probabilidade de ser uma fake news ou um conteúdo distorcido. Essa ferramenta já será utilizada nas eleições de outubro, num primeiro momento, pelos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral. Em breve, um link será colocado no site do TRE para denúncias de fake news. Para que as pessoas que identificarem algum conteúdo suspeito possam submeter aquele conteúdo por meio desse site. E a partir daí, ser feita a análise disponibilizada para os magistrados. O projeto piloto deve durar até setembro do ano que vem. E em seguida, toda a tecnologia será transferida para o TRE de Goiás e ficará disponível a todos os órgãos da Justiça Eleitoral. Os benefícios são enormes. Basta dizer que, veiculado a uma notícia, um vídeo ou um áudio que seria de conteúdo inverídico, imediatamente o juiz com a interviação, com a segurança que a ferramenta pode dar, mandar suspender e evitar os danos que são de desigualdade na disputa eleitoral. Porque uma notícia falsa pode destruir uma candidatura.